Boa tarde, criatura de vida, presta bem atenção, segunda-feira, semana só começando, meu amor, nós já estamos no ar aqui na tela da Band e também pelas redes sociais, o YouTube, Facebook, tudo que tem direito, tá bom? Nosso assunto de hoje é sobre os desafios no mundo das passarelas, por isso eu estou comigo, quem está comigo aqui, dá para focar? Olha, foca, a nossa japa, que hoje está com as pernas de fora, que milagre é isso, abandonou os vestidões e as grandes saias. Também fazendo uma linha ciclista. Ciclista, ó, está em forma, senhora, isso mesmo, está em forma, ela disse que está em forma, está no look. Michele Harue, a nossa produtora de moda de plantão, é lógico, não é mesmo? E os modelos Rafael Ortiz e Luana Vieira, que também foi Miss Vassouras, é isso, nós já vamos saber desse bafão já já. Pintou dúvida? É só mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp, que é o 998287070, que nós responderemos a pergunta, tá bom? Mas, obviamente, foi um final de semana muito corrido, deve ter fervo aqui no telão? Lógico que sim, joga aí. Ó, o primeiro de hoje é a Kelly Cristina, da cidade de Rio Claro. Adoro o seu programa, você fala muito bem. Obrigado, querido, obrigado, delícia. Manda beijos para mim e minhas filhas, Sara e Salete. Boa tarde, beijos. Kelly e delícia, beijo, beijo, beijo para a cidade de Rio Claro. Gente, eu tenho que contar para vocês, a Band está chegando com mais oito cidades. Michelle, iremos para oitenta cidades agora, tá bom, meu amor? Porque a gente gosta de fazer esse fervo. Isso, é, continua lá no hashtag, tá bom? Obrigado, viu, Kelly? Tem mais aí, tem a Juliana, Campo dos Goitacazes. Boa tarde, tá aí, o programa está um arraso. Parabéns à Band e a vocês que sempre alegrem as nossas tardes, tá? Olha, eu gosto disso. Observação, tem que aumentar mais esse horário. A Michelle acabou de citar aqui. Juliana, delícia. Beijo, 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 Campo dos Goitacazes. Beijo no coração de vocês, tá bom? Tem mais aí? Tem a Cláudia Miranda, da cidade de Itaperuna. Boa tarde, tá aí, você está arrasante como sempre. Adoro o seu programa, beijo no seu coração. Cláudia, delícia. Beijo, beijo, beijo para você, tá bom? Obrigado pela participação. Tem mais? Tem a Rosane Reis, da cidade de Barra Mansa. Oi, tá aí, boa tarde. Quero parabenizar a Band Rio Interior pelos 43 anos e a Altaí e a produção por nos informar e alegrar nossas tardes. Tá aí, hashtag uma hora, tá lá, ó, nossas tardes. Beijo grande. Rosane, delícia, obrigado, viu? Então, sexta-feira... Aliás, a verdade, a data do aniversário foi domingo, mas aí nós tivemos que fazer o fervo aqui na sexta-feira para não deixar passar em branco, não é verdade? Tá bom? Obrigado, viu, Rosane? Tem mais, criatura? Tem o Antenor José, da cidade de Barra Mansa, fazendo aniversário hoje. Aí o Antenor é engraçadinho, ele manda a foto, mas logo no dia que ele está de folga. Para quê? Para não trazer o bolo. Então, senhor Antenor, o senhor fica registrado na sua cabeça que o senhor acabou de entrar para a dívida ativa, porque aqui na Band tem SPC. O senhor não sabe? Fica sabendo agora. O senhor não vai ser simplesmente... Como é que fala? Olha que eu mando cancelar sua CPF, tá, querido? Eu sou ruim. Beijo, beijo, beijo de saúde para você. Tem mais, criatura? Tem dia das avós. Ai, que delícia, né? A Betina mandou beijo para sua mãe, para seu pai? Não sabia que era, eu fiquei sabendo agora. Então, para você que não sabe, hoje é dia das avós e dos avós e essa... Michelle Harue não sabe o calendário de nada. O negócio dele é moda, 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 que ela esquece até que tem calendário. Então, para as avós deliciosas, os avós deliciosos que sempre estragam um pouco os netos, que isso é um fato consumado, mas a gente gosta desse fervo. Beijo no coração de todos vocês, tá bom? Tem mais aí, gente? Tem... Ai, ó, em breve, olha só, Michelle, que chique, ó. São José do Vale do Rio Preto terá o sinal também da Band também. Em breve, nós vamos mostrar lá o novo canal digital, que você deverá sintonizar para nos assistir aqui na tela da Band, tá bom? Então, São José do Vale do Rio Preto, mais uma cidade que a Band vai atingir também, tá bom? Tem mais? Ah, e olha só, nós tivemos também um vídeo enviado pelo diretor-geral da Band Rio, que é o Claudio Luiz Giordani, e mandou logo um parabéns aqui para a Band Rio Interior pelos 43 anos. Assista aí, roda aí, deixa eu ver. Quero aproveitar aqui o momento especial para desejar um feliz aniversário para a Band Rio Interior. São 43 anos de história, cobrindo 75 municípios do nosso estado do Rio de Janeiro. Uma emissora que tem uma tradição muito forte, uma das emissoras que compõem a rede Bandeirantes de Comunicação. Parabéns, Band Rio Interior, mais sucesso ainda e que venham os próximos 43 anos. Tá bom, Claudio Luiz Giordani, um abraço do seu coração e obrigado por esse carinho aqui com a gente da Band Rio Interior, tá bom? Beijo, beijo, beijo. O que? Eu já tenho que ir para o intervalo? É isso mesmo? Ah, então é bom que eu tomo uma aguinha, não é verdade? É isso, eu vou para o intervalo, mas não saia da tela da Band, é dois palitos e eu estou de volta. Fui! Foi um intervalo rapidinho, eu já estou de volta ao vivo aqui na tela da Band e você sabe, se tiver alguma dúvida já pode enviar para a nossa produção e as redes sociais também dos nossos convidados já estão abertas também para tirar alguma dúvida, tá bom? Não se esqueça, 99828 7070. E vai lá, criatura, se por um acaso estiver ocupado, já sabe, né? 70 de novo, porque eu não posso fazer nada. Tá bom? Vamos lá, Michelle, boa tarde, Delícia. Boa tarde, Delícia. Vamos começar por você que você já está 546, como é que é, anos dentro desse negócio de moda, como é que é isso? É por aí. Por aí, né? É por aí. Você respira. Um pouquinho menos. Vamos quebrar a fecha, vamos fazer. Você respira isso mesmo, Michelle? Não tem jeito, é um vício. Tá aí, agora um pouco menos, né? Mas eu já fui, eu já tive minha fase de orca rolica e que eu quase nem dormia. Mas aí depois que eu tive a Betina também, eu dei uma pisada no freio. Lógico que depende dos trabalhos. Tem trabalhos que eu pego, que exigem muito, então eu fico durante aquele período daquela produção ali, eu fico bem assim... Envolvida. É, envolvida naquilo. Mas aí também assim, passou, acabou, aí eu dou uma desligada, sabe? Você consegue se desligar? Então, hoje também eu procuro fazer assim, tá? E eu procuro alternar os trabalhos. Um trabalho muito grande, entendeu? E um trabalho um pouco mais light, pra não ficar naquele batidão direto igual eu ficava antes. Se não, eu aproveito um pouquinho também. Não tem idade pra isso mais, entendeu? Não tem não, Michelle? Não, não tem idade, não tenho mais saúde pra isso também, não. Porque antes eu não dormia, eu não fazia nada, eu não tinha vida. E agora eu quero beber minha cerveja, final de semana, sem a Betina. Quando ela falar isso, eu já lembro do bar do Bambam. O nosso encontro secreto do bar do Bambam. Nossa, eu tô precisando do bar do Bambam. Tá precisando? Vamos, tá precisando? Acho que aquela foi a última vez que eu fui. Que isso? Foi a última vez. Então, temos que voltar. Vamos lá, vamos voltar aqui. Vamos voltar pro teto. A vida de modelo é somente glamour, você acha isso? Não, pelo contrário, né? Eu sempre falo que glamour é a ponta do iceberg. É da nossa vida, da vida de quem trabalha com moda em geral. Pelo contrário, a vida do modelo, ele tem muitos sacrifícios. Trabalho muito árduo pra quem quer seguir nessa carreira. Eu costumo falar que é assim, não é uma carreira que a pessoa entra por necessidade. Quando você tem necessidade, você pega qualquer coisa, né? A carreira de modelo é uma carreira que a pessoa escolhe entrar ali. A maioria, vamos botar aí, 90% escolhe entrar nessa carreira. Então, se ela escolhe, ela tem que estar consciente que o caminho é muito árduo. Tá, agora, são dois modelos que estão aqui comigo. Ele, São Paulo, ela de vassouras, né? Isso. Um conselho básico, assim, porque é uma carreira um pouco ingrata, né? Ou você vai ao ápice, ou você não consegue nada, ou você fica no meio do caminho e pode se estagnar. Qual é o conselho melhor? Eu acho que, assim, eu trabalhei muito com criança, que era uma coisa que eu não gostava muito de fazer, porque eu chegava a ficar até com pena das crianças, entendeu? Porque, às vezes, assim, a criança, ela tem aquela expectativa muito grande. E eu costumo falar que a carreira de modelo para chegar lá no topo Gisele da vida, entendeu? É um e um milhão. Uma Naomi da vida, né? É, exatamente, é um e um milhão, né? Então, assim, eu acho que você tem que cuidar muito para não ter uma decepção. Óbvio, né, que tem os casos que a pessoa é bem-sucedida, consegue chegar lá no topo e tal, não precisa nem chegar uma Naomi, uma Gisele e tudo, mas que faz uma carreira brilhante. Mas tem alguns que não, né? Então, assim, eu acho que você tem que estar preparado para esse tipo de decepção também. Tem que já ir contando que é um jogo, é um jogo. É um jogo. É um jogo, é um jogo de dado, tem que ver qual vai cair melhor. É um jogo, é estar no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, entendeu? Porque, às vezes, um desses fatores aí, se você erra, você pode estar no lugar certo, na hora certa, mas não encontrar com as pessoas certas, entendeu? E, às vezes, encontrar pessoas que ainda vão te derrubar. É complicado isso, né? É, a gente tem muita picaretagem nesse meio, a gente sabe, eu sempre falo muito isso. Então, assim, eu acho que isso também é uma coisa que você tem que contar muito. Tá certo. Vamos lá, então, Delícia. Quando você decidiu que queria ser modelo, e aí? Então, na verdade, no começo meio que decidiram por mim, porque eu sempre tive esse porte alta, magra, então todo mundo falava para minha mãe, investe nela, investe nela. É que, por exemplo, eu não estou nem um pouquinho com inveja do seu corpo, né? A vontade mesmo é te tirar aqui do estúdio e não deixar, tem entrevista nenhuma, mas tudo bem. Aí eu sempre tive esse porte, então minha mãe sempre investiu desde pequena, e é uma coisa que eu me encaixei, porque realmente tem o perfil, né? E eu gostei, é que nem ela falou, a gente tem que escolher isso, porque realmente é uma batida, é investimento, e a gente tem que correr atrás, porque não é fácil. Ah, certo. E você também, quando você decidiu, você, Rafael? Na verdade, eu decidi quando surgiu a oportunidade, lá na minha região. E você, de qual região, em São Paulo? Na verdade, eu sou de Santa Catarina. Ah, é Santa Catarina? Santa Catarina. De uma cidade do interior, que se chama São Cristóvão do Sul. São poucos habitantes, e eu lembro que eu estava estudando, e surgiu uma oportunidade de uma agência procurar alguns alunos que tinham perfil de modelo. Aí me convidaram, viram que eu tinha um visual mais voltado para o modelo, e me convidaram. É, inclusive tem umas fotos dela lindíssimas aqui também, olha só. E, assim, perfis diferentes, né? Perfis diferentes. Gente, ela, a pergunta que não quer calar, e eu não posso deixar de falar, já enfrentou alguma coisa por causa da nossa cor bonita? Ainda não. Ainda não? Que sorte a sua, né? Que sorte a sua. É uma sorte, não é, Michelle? Verdade. Verdade. Ela faz o perfil bem passarela, né? Sim. Ela faz o perfil bem passarela. Ele já faz um perfil mais comercial. Sim. E são dois perfis, assim, que trabalham juntos, mas que tem, o estereótipo é diferente. Olha que legal. Ah, isso, então, Michelle, um é mais comercial e o outro é mais o conceito mesmo das grandes gritos. É, tem esse, tem os perfis, né? Tem o modelo que ele é mais fashion, que a gente fala que é um perfil mais fashion, então, assim, é uma beleza mais diferente, mais exótica. Tem o modelo que é mais comercial, que ele é aquele modelo pra vender mesmo, que as marcas gostam muito pra fazer lookbook, e-commerce, sabe? Então, que é um modelo que é pra vender aquele produto. O modelo fashion, ele já é pra passar o conceito da marca, do produto, é diferente. E tem o modelo de passarela, que é o caso dela, que é mais magra, mais alta, que, tipo assim, qualquer roupa, um saco de batata nessa menina, vai ficar lindo. E a gente pode colocar o saco de batata cheio. A gente coloca um saco de batata nela e a criatura vai ficar bonita. Isso, ai, Michelle, mais uma ponta. É, entendeu? É triste. Como diz o seu amigo, o Marcos Magela, ai, eu vou ter que engarrafar a minha inveja. É triste, é triste. Esse perfil é bem triste. É triste, né? É bem triste. É triste, é triste. As peles alvas, elas são mais, são um pouco mais valorizadas no mercado. Ou isso também já encontrou uma balança, ou não? Isso pra você. Você nota que... Bastante. Bastante isso? Tem que sempre estar cuidando da aparência, do corpo. Tem que ter muita disciplina com o que a gente faz. Principalmente na questão de alimentação, exercícios físicos, academia. Tem que se cuidar bastante, cuidar da pele. Então, isso aí é um fator que conta muito. Principalmente a dieta. Todo modelo tem que ter uma dieta pra manter sempre aquela aparência definida. Essa aparência de poste. Eu tô com um monte dela, então eu quero matar a Luana hoje, entendeu? É que depende do modelo, é que são vários tipos de modelos, né? Ô Luana, e há esse sacrifício mesmo pra manter essa forma criatura? Não. Ah, não, agora não. Eu vou me retirar. Eu me recuso a continuar essa entrevista aqui na tela. Como é que é, Luana? Não, assim, eu sempre comi de tudo e sempre fui assim. O que é que eu comia de tudo? Isopor? 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 Não, deixa eu chegar nos 40. Sim, aquele biscoitinho que os outros falam que é de isopor, lanche. Mas sim, eu comi de tudo e pouco. Não, Michelle é muito pra gente, Michelle. Isso não. Não. Então, mas deixa eu chegar, mas não nos 40, nos 35. Deixa eu chegar. Deixa eu chegar nos 35, a gente faz de novo esse programa e traz ela aqui. Isso. Pode ir logo agora. Se alguém que não tá fazendo dieta, fala a verdade. Isso é uma genética familiar ou você é uma coisa atípica dentro da família também? Olha, então, a minha família, eu acho que eu puxei um pouquinho dos dois. Um pouco da parte da minha mãe, um pouco da parte do meu pai. E o que você puxou do seu pai? Eu acho que é questão da altura. Da altura. E a magreza da sua mãe. É, porque a parte da minha mãe é mais baixinha. Não é magrinha, mas, né? E do meu pai já é mais alto. Você viu o que eu falei? E a magreza da sua mãe. Eu quis confirmar. Ai, meu Deus. É outra pontada. É uma produção. Já vem aí pro doutor Luiz Carla Baral, que eu vou ter que fazer uma consulta do coração depois. E falam que... Porque a gente já tá muita, tá? Falam que minha mãe era mais magra que eu na minha idade. Que isso? Qual é o nome dela? Renata. Renata, Denise, um beijo. Tá assistindo a gente? Seus amigos estão assistindo nas redes sociais? Estão. Então, manda beijo pra mandar beijo pra todo mundo aí, entendeu? Olha só. E como você se tornou, então, Miss Vassoura? Pega a faixa aí. Mostra a faixa pra gente aí. Então... Quando aconteceu isso? Eu nunca quis, assim, essas coisas de concurso, né? Porque eu acho que é muito ruim quando você não ganha. Olha o trauma. Olha o trauma. Mas, assim, a minha família que me marcava, ah, se inscreve-se, todo mundo sempre me incentiva muito. Ah. E acabou que eu me inscrevi e acabei ganhando. E olha que delícia. Foi bem legal. Onde aconteceu isso? Nós falamos de Gisele, ela já tá aqui na nossa tela também, com esse corpo horroroso dela também. Ah lá, falamos de Naomi também, tá aqui com esse corpo horroroso também. Nossa, é muito pra minha cabeça. Eu tô com trauma total. Olha isso. Olha que legal isso aqui, ó. É... Qual uma das marcas, assim, que você já trabalhou, que abriu mais portas pra você? Pode citar alguma? É porque, na verdade, o meu perfil é mais comercial. Ah, tá. Então, foi o que o Michel falou. Exatamente. Então, mas alguma empresa que falou, não, precisa ser o Rafael que vai colocar o meu produto no mercado? Sim, teve a da Unimed. Unimed? Olha, legal. Unimed, Fiat, teve uma outra que eu fiz também, Banco Itaú. Ah. Peguei muito comercial e esses comerciais sempre me chamavam. Bom, Itaú e Fiat, vamos à pergunta, o Itaú depositou um bom dinheiro na sua conta? Depositou. Ah, e a Fiat te deu um carro? A Unimed te deu um plano de saúde? Eu quero saber tudo. Poderia, poderia ter dado plano de saúde, mas ficou mais pelo cachê e pela proposta de novos trabalhos. Legal, legal isso, legal isso. Tem alguma grife, alguma coisa que você já pode ressaltar para a gente que você gostou de fazer e colocou o seu nome na mídia? Então, tem o que eu gravei agora, que ainda está para sair, que é o Casa de Criadores de São Paulo, que foi um fashion film, né? Algumas fotos também. E tem outros... O Michel mandou muito para o São Paulo, conhece essa empresa lá? Já trabalhei na Casa de Criadores. Já trabalhei na Casa de Criadores. É uma delícia, é? É uma delícia. É uma delícia? Nossa, morro de saudade. Por quê, Michel? Ah, eu trabalhei em São Paulo Fashion Week e Casas de Criadores quando eu estava começando lá em São Paulo. Era tudo muito novo. Você rala muito, você é escravizado. Você é escravizado, eu fui muito escravizada, muito. Eu trabalhei muito de graça também, sabe? Sim. Muito. Porque no começo você precisa ter um portfólio. Lógico. Então, assim, eu trabalhei muito nesses lugares, São Paulo Fashion Week e Casas de Criadores. São Paulo Fashion Week, então, mais ainda. Trabalhei muito na parte de backstage para montar o meu portfólio, sabe? Então, assim, eles aproveitam, né? Desse pessoal que está lá disponível para isso, né? Então, assim, hoje... Mas é bom porque você aprende. Porque, assim, hoje eu jamais faria... Jamais faço com as pessoas que trabalham para mim. Os meus assistentes e tal, quando eu preciso... O que fizeram com você. O que fizeram comigo. Você aprende muito. Porque eu comecei numa época em que era bacana ainda ser babaca. Sim. Sabe? Aquela coisa nos 80, assim. Daí era legal. Eles achavam legal ser blazer e tratar a galera mal, assim. E eu comecei nessa época. Só que eu sou de uma geração que a gente já acha cafona, já acha isso passado. Então, assim, eu jamais faria com uma pessoa o que eu passei no começo, entendeu? Mas, assim, ainda me sinto privilegiada porque eu sei que eu passei pouco, sabe? Porque teve gente que já sofreu muito mais do que eu, assim. Tem relatos piores do que o seu. Muito, muito piores. Então não vale a pena. Muito piores. O que vale a pena agora é vocês ficarem com os meus anunciantes. Eu vou para o intervalo rapidinho. Eu volto com o Mais Taí Para Todos aqui na Terra da Band. É dois palitos. E eu estou de volta. Com raiva da Luana? Lógico que sim. Estamos de volta e eu tenho um recado para você que planeja a sua festa, mas ainda não pode. Por quê? Porque a Covid ainda está fazendo o fervo acontecer e aí não pode fazer nenhum barulho, tá bom? Aí você faz o seguinte. Aproveite os melhores preços da Boom Fogos Pirotecnia, que é uma explosão de emoção e cores. É isso mesmo. Tem fogos para todas as faixas etárias, infantil, juvenil e adulto. Show pirotécnico para todos os eventos com profissionais capacitados. Mais um detalhe. Olha aí, ó. Ela é representante exclusivo da Fogos Caruaru, que é o quê? Uma emoção e cores também. Agora, se você pensa que acabou, não. Não acabou, não. Tem uma linha completa para pesca e camping. Passa lá para conferir. Rodovia Luzumeira, bairro Boa Vista, na cidade de Barra Mansa. O telefone? 3349-9659. Ou então o 988-23-5560. Boom Fogos Pirotecnia. A gente gosta desse fervo aqui na tela da Band, tá bom? Obrigado. Gente, olha só. Vocês estão partindo para a carreira internacional. Você, para onde estará indo? Inicialmente para a Índia. Para a Índia. Delícia. Como é que aconteceu esse fervo aí? Então, foi tudo muito rápido, né? Eu fui para São Paulo para fazer um cast, acabei conhecendo a Mai, que é a dona da agência. Ela gostou do meu perfil, entrei para a agência, ela começou a trabalhar comigo e agora já estou caminhando para a Índia. Delícia. Está dando sorte, menina. Está dando sorte, está dando sorte. E você, queridão? Vai para onde? A gente está vendo o mercado asiático e europeu. Ah, e através de alguma agência também? Amigo? Como é que foi essa abertura para você? Eu tive um pouco de sorte porque eu já tinha um amigo que era da área e aí ele se formou em evento, abriu uma assessoria e aí acabou me convidando para participar de algumas coisas, alguns trabalhos, até me encaminhar para uma agência de modelos internacionais. Agora, vem cá, abrir mão de família, abrir mão do seu habitat mesmo, né? Dos relacionamentos em sua volta. Como é que fica isso na sua cabeça? Ah, muda bastante. Você perde um pouco do contato. Porque é muita correria, tem que estar focado naquilo que você quer. Então, você abre mão de muita coisa na carreira de modelo para conseguir alcançar os seus objetivos. É, e tem que valer a pena, né? Porque muitas das pessoas, Michelle, elas desistem no meio do caminho, não aguentam a pressão. Por isso que eu falei, né? Que tem que ter muita disciplina e muito determinado de que você quer realmente aquilo. Porque é o que eu falei, o glamour é só a ponta do iceberg. Ninguém vê ali embaixo os sacrifícios que eles passam para conseguir chegar no lugar que eles querem. Tá, quando chegou essa notícia para você, que você foi uma das escolhidas, como é que ficou isso também no núcleo familiar? Como é que ficou isso? Então, nem esquisito, todo mundo sempre me incentivou, entendeu? Não, sempre me incentivaram. Ah, você tem perfil, chegou só a hora. Ah, sempre incentivaram. Sempre incentivaram, sempre. Porque nem sempre incentivaram. Nunca tive esse problema, sim. E eu acho que também abrir mão é temporário, porque essa carreira de modelo, ela não dura para sempre. É, isso aí. É pouco tempo. É um... não é uma coisa vitalícia, né? É, entendeu? Então, você vai aproveitar aquele momento ao máximo e depois você vai voltar, sua vida continua. Você tem que aproveitar ao máximo daquele momento. É, alguns desses grandes modelos, Michelle, olha, nós temos aqui a Alessandra Ambrose, vamos citar de novo, Gisele, Naomi, construíram um império em volta delas, porque sabia que é uma coisa que ela tem, como ela citou, tem prazo de validade. Precisa ser eficaz no que faz e saber administrar bem esse momento de sucesso e depois não cair no ostracismo. Oi, eu estou mentindo. É verdade, é verdade. Outra coisa que eu costumo falar também é que tem muitas que chegam nessa fase e param de estudar. Parem de estudar, largam a faculdade e tal. Até um pouco tempo atrás, realmente era difícil conseguir conciliar. No caso, né, uma vai para a Índia, outra vai para a Europa e você conseguir fazer uma faculdade, você conseguir estudar e tal. Hoje nós temos uma infinidade de opções de cursos online, né, então assim, o meu conselho sempre foi esse, você não parar de estudar. Porque como ela mesma falou, é uma coisa efêmera, uma hora vai acabar e aí depois você com... Porque assim, sem mentir, né, a gente não mente aqui. Quanto mais velho você vai ficando, mais preguiça você tem às vezes de voltar para uma sala de aula, estudar, vai ficando mais difícil, né. E aí, às vezes, forma família, enfim, tem uma infinidade de coisas que vão te atrapalhando ali. Então, assim, o meu conselho sempre foi esse, de você tentar conciliar, né, uma outra profissão para quando acabar a sua profissão de modelo, você ter ali já o seu plano B. Michelle, só mais um pedacinho contigo. Tem vontade de montar uma agência de modelo ou não é a sua praia? Você gosta de fazer o ferro para as pessoas estarem no mundo da moda, mas não uma agência de modelo. Então, eu nunca tinha pensado nisso, não, nunca pensei nisso. É engraçado que umas duas, três semanas, eu não sei com quem que eu estava conversando e me perguntaram isso. Falaram, por que você não monta uma agência de modelo aqui na região? Eu falava que eu acho que eu não sirvo muito para ser babá, assim, né, porque tem que cuidar. Tem que cuidar dessas criaturas, né. Então, assim, eu acho que por isso que eu nunca pensei nisso, de fazer, né, porque é um trabalho que exige uma atenção para você captar trabalho para eles, né, você conseguir encaixar o perfil de cada um. Atender as expectativas que eles têm. Deixa eu perguntar uma coisa, já que ela falou em estudo... E trabalhar com a decepção também, com esse tipo de coisa ruim que a... Exatamente. Os dois estão fazendo inglês, que é uma língua universal, a gente sempre pergunta isso. Está tratando desse lado, porque já é que vocês vão estar um peixe fora d'água em outros países. Como é que está sendo isso para você? Então, eu venho trabalhando em inglês há um tempo já, né, então, assim, o básico para chegar lá eu já sei. Agora a gente tem que aprender na prática mesmo, né, porque não tem jeito. Ah, e você também? O inglês é fundamental. Toda hora você tem que estar praticando, estudando, praticando com quem já sabe o inglês. Para poder sempre estar afiando. Agora nós estamos só com mais um minutinho. Já teve algum boicote, assim, em alguma campanha que você ia fazer? Você sabe que alguém foi lá e te passou a perna? Olha, pelo contrário, eu acho que foi o contrário. Eu tive a sorte de conseguir pegar o trabalho de uma pessoa. Ah, então ele está na fase do iceberg, viu? Mas foi questão de perfil. A pessoa não tinha o perfil no momento e eu acabei pegando. Que foi, inclusive, da Unimed. Que legal. E essa faixa aí também, sua? Essa foi quando... Mostra rapidinho. Essa foi do concurso do Mr. São Paulo CNB. É 2020 agora. Quando aconteceu isso? Foi agora. É final de 2020. 2020. Então está recente. Está aproveitando. Está recente, estou aproveitando. Legal. Eu participei representando o Mr. Badrini. Olha só, sorte para vocês. Não vou negociar nada o presente que você vai trazer. Você para de gracinha, Rafael. Você já falou que você é um doce de pessoa que vai trazer. Deixa o Rafael para lá. Michelle, beijo. Tchau, 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 tchau. Gente, meu tempo acabou. Amanhã, 13h30, eu estou de volta. Corre, gente. Ai, fui. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.